Essa mulher enlouqueceu Vai, vai, vai no cavalinho Vai, vai no cavalinho Só no protoc, 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 protoc Segura a gatinha e você cai no galão Só no protoc, 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 protoc Segura a gatinha e você cai no galão Na palmadinha, na palmadinha Essa mulher enlouqueceu Ela quer mudar em cima de mim Ela virou de vez Tá pensando que eu sou seu cabalinho E eu vou dizendo assim Vai, vai, no cabalinho Vai, 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 no cabalinho Vai, 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 no cabalinho Vai, vai, vai Só no pató, 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 pató Segura a gatinha, você cai do galop Só no pató, pató, pató Segura a gatinha Na palmadinha Na palmadinha Na palmadinha Vem na palmada Na palmadinha Na palmadinha Na palmadinha Na palmadinha Vem na palmadinha 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 É o seguinte Na palmadinha Na palmadinha Na palmadinha Na palmadinha Joga a 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 palmadinha Na palmadinha Eu vou aprendendo, entendeu? Não é fácil, não é fácil Você já inovou, já? Como é que é? Uma salva de palmas, por favor, para o nosso caldo e para esse cara aqui Muito bom, muito bom Parabéns, parabéns, parabéns Agora é o seguinte Eu preciso de cinco gostosas aqui no palco Porque agora o negócio vai ser diferente Vai ser diferente de verdade Agora já vamos para outra parte É um negócio mais profissional mesmo Vem cá, vem cá Fica cinco aqui, ó As quatro Isso aí Um, dois, três, quatro Papai, é o seguinte O que é você? Padre, ó, puxa aqui pra mim Vem, vem Vem, puxa ela pra mim Ah, já veio, já veio, já veio, já veio Já veio, já veio Vem Ó Fica lá, toca, fica lá Isso aí Papai, eu gosto de vermelho aqui, ó Você vai ter a oportunidade agora de escolher Por onde eu começo meus trabalhos aqui no quadro das calças de hoje Presta bem atenção Número um Número dois Número três Número quatro Ou número cinco Pode escolher Número um, geral, vamos para o número um Número um Número um Beleza, número um Número um aqui Se for a trabalhar Ensinar esse povo a dançar Mais ou menos E três Dois Três, dois Um, vá 180, 180 360 E é fácil de pegar 180, 180 Pé 180, 180 180 360 E é fácil de pegar Se liga na pintada É uma rocha Agora é barata Quem chegou na vacina E ela me falou Que não sabe dançar Que ainda não tinha mais manhã Falou, fica tranquila Que eu vou te mostrar É fácil toda a vida Não ter como errar Você vai ficar maluca E vai me mexer Se não se eu quero Chama A morte por você Preste muita atenção Que já vai começar Se liga agora Que o Lucas Lúmero um aqui Se liga na pintada Se liga na pintada É uma rocha do poder Quem aprende Quem aprendeu faz barulho Bom demais Grande beijo pra você Fica com Deus Um beijo Outro beijo pra você Só uma mulher bonita aqui hoje Viu rapaz Graças a Deus Cada céu é o seguinte Você quer o que? Você quer o que? Fala, pode falar Então vai Aí Pronto, é isso que eu queria Pronto, é isso que eu quero Pronto